Boa noite a todos. Vamos começar nosso programa Gráficos no Radar. Hoje tivemos queda generalizada nas principais bolsas mundiais. A gente alertou por aqui que os gráficos dessas bolsas apresentavam estruturas baixistas para o curto prazo. O Ibovespa na mínima do pregão tocou nos 116 mil pontos. Acreditamos na continuidade da venda em direção aos 113 mil. Gráfico do Nasdaq na tela. Ele acelerou na venda. Neste momento trabalha aos 13.250 pontos, 1,62% de desvalorização. Vai em busca do nosso primeiro objetivo, que é os 13.100 pontos. Acreditamos que nas próximas semanas ele possa perder esse patamar e recuar até a linha dos 12.200 pontos. A Treasury de 10 anos nos Estados Unidos rompeu a resistência importante na linha dos 4,31, atingindo maior nível desde 2007. Aqui a gente fala na quebra de um canal de baixa ocorrido em junho do ano passado e essa estrutura ainda promete uma busca para essas taxas até 5,54. E o Ibovespa, que tentava se segurar nos últimos pregões, acabou não resistindo. Neste momento queda de 2,13%. Ele trabalha aos 116 mil e 100 pontos. Nenhuma surpresa para a gente que falava neste movimento baixista para o Ibovespa que ainda tem um objetivo projetando nos 113 mil pontos. Atualizando o saldo do investidor estrangeiro na nossa bolsa, a B3 reportou que na sessão de terça-feira, dia 19, houve saque de 215 milhões de reais por parte desta categoria de investidor. E com isso, no mês de setembro, a entrada do estrangeiro recuou para apenas 220 milhões de reais. E na outra ponta, o dólar vai ganhando força compradora. Neste momento, ele avança 1,10% aos 4,93. Acreditamos em nova tentativa aos 5,04, onde está passando uma resistência importante. Se ele quebrar esse número, a gente falaria num ombro cabeça-ombro invertido, que teria a primeira busca apontando para os 5,12. Analisando agora as ações, começando com a Petrobras, ela vai confirmando o topo na região dos 34,70 e, num movimento baixista, hoje ela recua para 33,72. Tem o objetivo apontando para a base do canal, que vai oferecer melhor suporte na região dos 32,70. Itaú, que ontem tentava uma reação, hoje voltou a recuar. Queda de 2% nesse momento, o banco trabalha aos 27 reais. A gente falava em topos e fundos descendentes. Próxima busca aponta para 26,39. Na perda desse patamar, a Itube 4 voltaria a mirar nos 25,47. Gráfico de Pão de Açúcar, análise de uma escala mensal. Ele perdeu a sua linha de tendência de alta de longo prazo, que vem lá de 1.998, e que passava na região dos 4,31. A Pekar 3 ganhou muita força vendedora hoje. Nesse momento, recua mais de 4%, aos 3,65. Tem próximo objetivo mais longo, apontando para os 2,80. No caso de Repix, a linha dos 4,31 passaria a atuar agora como resistência. A Braskem, que havia escapado de um canal de baixa em maio, já cumpriu o objetivo dessa estrutura, que projetava nos 31,60. Por aqui, ela fez formação de topo e, na queda, vai forçando o apoio na região dos 21,40. Ela fecha um pouco abaixo desse número hoje. Aos 21,29, ela recua 3,80%. Se perder de vez esse patamar, o próximo suporte está nos 19,30. Caixa Seguridade. O ativo que, desde março, ganhou força na compra, subindo informações do tipo bandeira de alta, atingiu o objetivo da última bandeira, que apontava para a região dos 11,50. Por aqui, ela pode formar topo e voltar a recuar. Na queda, o primeiro suporte é nos 10,73, o teto da bandeira. CSN Mineração descolou do mercado hoje, com uma alta de 1,10 nesse momento, aos 4,60, mas sem alterar a estrutura de seu gráfico semanal, que ainda apresenta a formação do tipo ombro-cabeça-ombro. Acreditamos em queda para as próximas semanas em direção à linha de pescoço, que passa nos 4,02. Na perda deste número, a Semin 3 passaria a olhar para os 3,47. Gráfico da Alpargatas. Análise de uma escala mensal. Ela perdeu a sua linha de tendência de alta de médio prazo, que vem lá de 2010, e que passava na região dos 9,66. Isso aconteceu em abril deste ano. Ela tentou um pullback em junho, mas não conseguiu voltar para cima dessa linha e voltou a cair. Neste momento, ela trabalha aos 8,20. Hoje, 2% de desvalorização. Este ativo encontra-se com formação de topo e um objetivo mais longo, projetando nos 4,50. Este é o gráfico da WEG. Análise de uma escala semanal. Ela voltou para forçar o suporte na região dos 34,70. Se perder este patamar, a gente falaria numa figura do tipo ombro-cabeça-ombro, que teria objetivo mais longo na região dos 28,47, passando antes pelo suporte intermediário aos 32,37. A WEG vai fechando o pregão com 2,30% de queda, aos 34,94. E vamos ficar de olho no gráfico da Suzano, que é um papel que está sendo defensivo neste momento, alta de 1,95%. Ela vai fechando o pregão próximo aos 56 reais. E a gente falava que a quebra da resistência nos 50 e 25 poderia dar força para esse ativo, que teria projeções em 59,62, 62,51. Quem sabe nos 65 e 39. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui. Desejo a todos uma ótima noite. Até amanhã. Música Música Legenda por Sônia Ruberti